Agora a última parte do show, fechando com a canção Samba de Benção. Samba de Benção Se não, é como amar uma mulher só linda, e daí? Uma mulher tem que ter qualquer coisa além da beleza Qualquer coisa de triste, qualquer coisa que chora Qualquer coisa que sente saudade Um molejo de amor machucado Uma beleza que vem da tristeza de se saber ser mulher Feita apenas para amar, para sofrer pelo seu amor E para ser só perdão Mas o samba não é tão rápida, o samba não é de nada É a própria forma de coração Porque o samba é a tristeza que balança A tristeza tem sempre uma esperança A tristeza tem sempre uma esperança Feita essa gente que anda por aí brincando com a vida Cuidado companheiro A vida é pra valer e não se engane não Tem uma só Duas mesmo que é bom, ninguém vai me dizer que tem Sem provar, muito bem provado Com certidão passado em cartório do céu E assinado embaixo, Deus E confirma reconhecida A vida não é de brincadeira, amigo A vida é a arte do encontro Embora haja tanto desencontro pela vida Há sempre uma mulher à sua espera Com os olhos cheios de carinho E as mãos cheias de perdão Põe um pouco de amor na sua vida Como no seu samba Põe um pouco de amor na cabeça E vai ver que ninguém no mundo Vesse a beleza que tem Samba não Porque o samba nasceu lá na Bahia Se hoje ele é branco na poesia Se hoje ele é branco na poesia Ele é negro demais no coração Eu, por exemplo O capitão do mato, Vinícius de Moraes Poeta e diplomata O branco mais preto do Brasil Na linha direta de Xangô Saravá A bênção senhora A maior do arruinxá da Bahia Terra de Caíme e João Gilberto A bênção Pixinguinha Tu que choraste na flauta Todas as minhas mágoas de amor A bênção senhor A bênção cartola A bênção Ismael Silva Sua bênção em todos os prazeres A bênção Nelson Cavaquinho A bênção Geraldo Pereira A bênção meu bom Ciro Monteiro Você, sobrinho de Nonô A bênção Noel Sua bênção Ari A bênção todos os grandes sabistas do meu Brasil Branco, preto, mulato Lindo com uma pele macia de Oxô A bênção maestro Antônio Carlos Jobim Parceiro e amigo querido Que já viajaste tantas canções comigo E ainda há tantas a viajar A bênção Carlinho Lira Parceirinho 100% Você que une ação ao sentimento e ao pensamento A bênção A bênção Baden Paul, amigo novo Parceiro novo Que fizesse esse samba comigo A bênção maestro Moacir Santos Que não és um só És tanto Tantos como o meu Brasil De todos os santos Inclusive meu São Sebastião Saravá 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 Obrigado, gente! Obrigado, gente! Obrigado, gente! Obrigado, gente! Obrigado, gente! Obrigado, gente! Obrigada, gente! Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal